Abertura Em 2047, num planeta distante, o Sol, de tanto ser maltratado, resolviu desaparecer. Todos os planetas ficaram às escuras e só uns seres espaciais, chamados crianças, se conseguiam orientar nessa escuridão. Os adultos tinham perdido todas as suas referências, tão habituados que estavam a olhar para as coisas com as luzes a luz. Abertura Abertura Olá, meu nome é Sara Braga. Estou aqui para vos convidar para o lançamento do meu livro Bom Dia Só. Vai ser aqui, na Casa da Boa Vista, no dia 8 de dezembro, pelas 18 horas e terá como oradora convidada a Lara Lee. Conte convosco. Olá, meu nome é Nettie Burnett. Sara me convidou muito honra para mostrar a sua livro. E agora eu convido vocês a viremos para o lançamento do livro bom dia, que está na Casa da Boa Vista, no dia 8 de dezembro. Eu vejo vocês a viremos para o lançamento do livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.